o que é impossível ele tá repetindo a mesma coisa ah dude get out get out get out get out get out to me vai fora cai fora ouch nice fraco conta dano mágico bye bye opa ah fraco dano mágico uma ova o fog fog porquê eu não entendi o fog aí oi 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 line 2 e caraca isso vai ser interessante velho Bora ver, bora ver. Ih, não vai dar pra ver, não. Qual será que é a forma mais rápida de farmar nesse jogo? Ah, isso é da hora. Da hora, da hora. Gostei, gostei. Aquele monstro de braços cruzados, se ele tiver com defesa física, você usa magia. Se ele tiver com defesa mágica, você usa ataque físico. Show de bola. Mas como é que eu vou saber que ele tá com defesa física ou mágica? Eu não aguento mais. Chega! Chega, Onze! Quando eu botar minhas mãos em você, você pode se preparar que eu vou acabar com a sua raça, seu desgraçado. Ninguém aguenta mais. É muita batalha, é muita treta. Ah, meu Deus! Fica trocando. Se atacar, tá... Ah, tá. Não tem como saber. Interessante. Ah, tá. Ele fica trocando a posição, pô. Entendi. Agora entendi. Agora entendi. De braço cruzado, uma coisa de braço... Entendi. Impossível. Eu não aguento mais grula, isso. E pode se preparar que eu vou acabar com você, filho. E aí? Ficou... Coisa por quê? Aí, ficou com duas estrelinhas, ó. Por quê? Tá muito avançada a velocidade? Quinze... Dezesseis... Ué. Vou colocar. Tá melhor colocar na... Da BDD. Ah, não. Eu já tenho Speed Belt. Ah, então eu vou... Entendi. Defesa não. Você ataca ele... Você ataca ele. Eu errei na hora que eu falei. É, não, não. Mas eu entendi depois. Tá tranquilo, mano. E obrigado por... Por falar, tá? Valeu. Queria ficar pra ver essa próxima parte, mas vou dormir. Valeu, valeu, XA. Tamo junto, cara. Boa noite. Não, se tiver um save, eu já era pra quitar. Eu tenho que sair 11 em ponto. Já passei de todas as horas. Vou matar o oso e acabar. Eu tenho que matar esse bicho. Não dá pra terminar a live sem matar esse... Se bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tem que atacar as outras coisas. Tchau, tchau. O que você acha que você está procurando? Ah, me errou. Errou. Mas não é para acertar você. Ah, droga. Estou fazendo merda. Dá para ter curado a gente, velho. A gente vai morrer, mano. Caraca, porcaria de alto, velho. Cura a gente, mano. Obrigado. 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 É o gritinho dele. Isso foi um brilho. O tempo é nosso inimigo agora. Devemos se acelerar para o Magus. Tá estranho esse negócio aqui, tá maluco? Ah, mano. Tá estranho isso aqui, velho. Eu tenho que salvar o jogo, pô. É uma coisa assim, não. Tem que salvar o jogo. Pode vir todo mundo. Vou matar vocês num turno só. Mano, esses pontos tem como usar eles mais do que essas opções que estão aqui? Não, peraí. Tem como usar eles mais do que essas... Tem outras opções, entendeu? Mas o streamer aqui coloca. Se não tiver mais a época, eu não coloquei nenhuma. Tenho que colocar ainda. Ah, show de bola. O jogo é sacana, velho. Ao invés de colocar um save desse antes da porta lá do Magus, aposto que ele já é a sala de boss. Botou aqui, desgramados. Ah, mas eu vou terminar por aqui. Provavelmente é o Magus daqui a pouco. Então eu vou terminar por aqui, porque a live já vai fazer... Na verdade, já vai dar 11 horas. Tem que quitar de qualquer forma, não posso demorar, não. Acabou o pano, inclusive. Agora, por que o speed tá tão alto, velho? Eu subi tanto de speed... Que acabou... Sei lá, acabou... Ficando com o estrelhinho. Pelo menos termina aí nesse Wi-Fi, não pode. Tá bom, tá bom. Acho que dá tempo. Cast open the gates that lie between heaven and earth. In exchange for the life of this world. Oh my god. Oh my god. Do Magus. Megas! Ah. That frog of so many days ago. How have you fared since last we met? Well enough. I owe you my gratitude. This form has been a blessing in disguise. Without it, there are things I would never have obtained. Ah. The Massamune. Let us hope no other interfere this time. Again, the bitter black winds begin to haul. Very well. Come. If it is death that I wish. Mostra o que você terá. Go. Oh, OK. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Absorver toda a luz Ouch Tá abusando Tá abusando